Oi, eu sou o Marcos Bombonato. Hoje eu sou o proprietário da Sorvetes Bombonato, com uma loja em Paulínia, duas lojas em Campinas e uma loja em Sumaré. Mas no começo foi bem difícil. No começo eu tinha um ponto em Paulínia e tinha medo de como seria o sorvete, pois eu era de outra profissão, mas queria imigrar para o sorvete. Então, no começo, eu aluguei uma máquina de sorvete, para me sentir como seria o começo da máquina com a loja. Aí a loja começou a ir bem, começou a prosperar, só que a máquina, como era alugada, começou a quebrar, a assistência da máquina era bem ruim, a manutenção dela era uma máquina muito cara, as peças, e eu comecei a ter dificuldade com o aluguel da máquina. Aí eu fui por uma máquina nova, comprei uma máquina nova financiada, uma máquina alfagel, e durante um ano ela teve garantia. Foi muito bem. Após um ano, aí começou a ficar inviável a manutenção com a fábrica, porque era muito caro. Foi aí que a fábrica alfagel me indicou o Sr. Martins, da Refrigeração Vinhedo. A manutenção da Refrigeração Martins foi muito bem. O Martins é bem prestativo, sempre que eu preciso, ele vinha na minha máquina, a manutenção muito rápida, muito prestativo. Hoje estou com ele há seis anos. Hoje ele é o meu mecânico exclusivo das minhas lojas. Sempre que eu preciso, eu não mexo mais com outros técnicos, somente o Sr. Martins da Refrigeração Vinhedo, porque ele é muito prestativo, muito rápido, e sempre que eu preciso, ele me dá dicas de outras partes de gerenciamento, de cauda. No começo ele me ajudou bastante nas minhas lojas. Hoje ele é um parceiro exclusivo das minhas lojas da Sorveteria Bombonato. Legenda por Sônia Ruberti